Assim como você que assistiu o primeiro vídeo, eu também achei que as homenagens haviam acabado por ali, mas só que não. Combinamos o jantar especial hoje, 12 de junho de 2017, dia dos namorados. E então, depois daquela saidinha demorada para o banheiro, veio o momento de suspense. E agora, quem será o contemplado? A surpresa não parou para mim, né? Isso! Isso? Não é isso não, isso quer dizer que aí está continuando a surpresa. Um, dois, três. Surpresa! Meu Deus! Eu não falei, eu não falei, eu não falei! Eu e o que? Eu e o que? Ei, moça! Não, mas ela é de escuridão. Ei, eu estou aqui muito. 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 É mesmo, né? É sério mesmo, né? Ei, eu não vou mostrar não. É sério mesmo, né? Então, eu sei. Ei, rapaz, não é possível também. Esse é um dia que eu acreditei ao seu também, mas infelizmente não foi dessa vez. Ok! 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 Ó, o exame deu reagente, viu? O Beta HCG reagente, Ivanira tá grávida, antes tu vai ser papai! Minha joia rara é você, o ar que eu preciso pra viver, é cada nota em cada inspiração, que faz o nosso amor, o nosso vai ser papai! Aquele sonho lindo que meu Deus realizou e agora vai ser eu, quem vai cuidar do seu coração, o amor e o respeito em ação.